olá pessoal tudo bem com vocês por aqui está jóia pessoal pessoal eu não tenho um vídeo ainda de brigadeiro no canal então eu resolvi hoje fazer um brigadeiro ok eu estou usando aqui pessoal uma colher de margarina pode ser manteiga também que é uma colher também de cacau esse cacau que ele é 100% beleza aí eu coloquei uma colher só para não ficar muito amargo é uma caixinha de creme de leite condensado e duas colheres de creme de leite e o granulado para a gente poder empanar o nosso brigadeiro ok aqui eu já vou colocar aqui a nossa a nossa manteiga vou colocar também o nosso leite condensado para a gente levar no fogo beleza aí depois de misturar o cacau em pó aí que eu vou colocar o creme de leite aí pessoal já colocou já coloquei aqui no fogão agora pessoal eu vou deixar derreter um pouquinho essa margarina para a gente colocar o nosso cacau vou colocar já o nosso cacau aqui tá pessoal aí tem mexer bem para dissolver bem aqui é para ficar bem é dissolvido o nosso cacau em pó beleza aí pessoal nosso brigadeiro começou a ferver aí não pode parar de mexer tá pessoal tem que ficar mexendo o tempo todo até ele ficar bom e agora vou acrescentar o nosso creme de leite lembrando que é duas colheres ok rapaz direitinho aqui aí é duas colheres aí a gente vai mexendo até dar um ponto tem que mexer direto beleza pessoal nosso brigadeiro já tá bom já tá desgrudando a panela tá vendo aí agora eu só vou tirar e vou pôr no prato para ele poder esfriar assim que esfriar nós vamos já enrolar ok e aí pessoal tirei já coloquei aqui no prato agora vou esperar esfriar um pouquinho para a gente poder começar a enrolar ok aí pessoal terminei de enrolar aqui nossos brigadeiro eu não mostrei porque não ia ter como eu filmar ok mas é só enrolar enrola aí depois passa no granulado e agora eu vou levar para a geladeira para ele endurecer mais um pouquinho beleza pessoal mas é isso aí um abraço até o próximo vídeo aí se Deus quiser e com Deus tchau E aí